Olá a todos, gostaria de dizer que é um grande prazer estar participando da 27ª Semana de Tecnologia Metro Ferroviária e que nesse momento eu vou apresentar um trabalho sobre o artigo relacionado aos benefícios da tomada de decisão gerencial operacional apoiada em faixas de desempenho que são definidas pelo índice de variabilidade de indicadores. Antes de iniciar a apresentação eu gostaria de me apresentar, me chamo Cláudio Solop, sou analista de engenharia na Ingemob, que é a empresa do grupo CCR que atende as necessidades de engenharia da divisão de mobilidade. Aqui em São Paulo nós trabalhamos na linha 4 e 5 do metrô e no metrô Bahia nas linhas 1 e 2. Nesse primeiro slide gostaria de trazer a vocês uma reflexão a respeito dos novos desafios e oportunidades que se apresentam constantemente, ou seja, em um curto espaço de tempo soluções que nos atendiam passam a nos atender mais. Processos e produtos que atendiam completamente as necessidades dos nossos clientes passam a ficar obsoletos num curto espaço de tempo. E para que isso não ocorra é necessário que a gente identifique aonde estão esses gaps, onde estão essas oportunidades, quais são esses desafios. E aí a melhoria contínua passa a ser questão de sobrevivência empresarial, ou seja, é fundamental que os nossos processos e os nossos produtos sejam avaliados sejam avaliados e que em caso de necessidade de melhoria, essa melhoria seja implementada de uma forma rápida e principalmente de forma a atender as reais necessidades dos clientes. E aí falando em melhoria contínua, aqui no nosso setor de transporte sobre trilhos nós temos prova disso, que constantemente, a todo tempo, existem melhorias que são aplicadas e aí a gente tem aqui uma imagem de uma locomotiva na parte de cima do slide do século XIX, uma locomotiva a vapor com propulsão por queima de combustível, nesse caso deveria ser um carvão, mas em alguns momentos também foi utilizado o diesel e que para o século XIX, 19, para as necessidades daquele tempo, tendia perfeitamente, movimentava aí toneladas de carga, centenas de passageiros, a velocidades aí em torno de 60 km por hora, que para a época uma grande evolução. Nos dias atuais, no século XXI, nós temos a imagem abaixo da solução que atende este cenário, ou seja, a solução que servia para o século XIX tornou-se impensável como solução para o século XXI por uma série de quesitos aí econômicos, ambientais, de sustentabilidade. Então aqui no século XXI nós temos um trem que usa tecnologia de eletromagnetismo, ou seja, ele nem, na verdade, não encosta nos trilhos, ele se mantém distante e aí não tem atrito, ele não tem nem rodas, para a gente reparar que não é possível enxergar os rodeios desse trem, não é essencial para que ele se movimente. E aí esse trem da foto de baixo, esse trem moderno aqui, ele pode atingir facilmente velocidades superiores a 500 quilômetros por hora e é movimentado com propulsão de energia elétrica, que é muito mais sustentável do que no caso anterior. Então, não é uma solução certa ou uma solução errada, são soluções que atendam às necessidades daquele tempo. E aí aquela frase velha e conhecida, que nada é tão bom que não possa ser melhorado, se mostra verdadeira. Então, nós já vimos que a melhoria contínua realmente é necessária, fundamental, que o setor de transporte sobre trilhos aplica a melhoria contínua nos seus processos e nos seus produtos. E aí nesse slide eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão sobre quais são os desafios para se aplicar o sistema de melhoria contínua. Por exemplo, tudo pode ser melhorado? Sim, nós já vimos que tudo pode ser melhorado de alguma forma, mas também nós precisamos ter objetividade diante das possibilidades, identificar de forma objetiva quais são as melhorias que vão atender as reais necessidades dos nossos clientes, para que não hajam projetos de melhoria que na verdade não sejam percebidos e que não tragam valor ao processo. E aí também uma outra questão é o gerenciamento de custos. Tudo pode ser melhorado, mas geralmente esses processos de melhoria envolvem um custo equivalente. Nós temos alguns casos em que a melhoria é realizada com baixo custo, ou em alguns momentos sem custo algum, mas na maioria das vezes envolve algum custo. Então, quais são os desafios aqui que esse artigo se propõe a apoiar e ajudar a que a gente possa resolver de uma forma mais objetiva? Quais são os processos que precisam ser melhorados? E aí um acompanhamento depois do resultado, se esse processo realmente foi melhorado, o resultado é satisfatório ou não dessa melhoria que foi aplicada. Nesse âmbito aqui, racionalizar as ações de melhoria é fundamental para que as empresas se mantenham competitivas no mercado. Então, nós já vimos que a melhoria contínua é necessária, mas que também é necessário identificar quais são os projetos de melhoria que vão trazer os melhores resultados, aonde nós devemos aplicar o conceito de melhoria contínua. O artigo aqui propõe que se utilize a metodologia Lean 6Signo, que pode ser dividido aqui na metodologia Lean, que tem como objetivo atingir a qualidade total, por meio da eliminação de desperdícios, ou seja, focar na melhoria onde deve ser melhorado. E aí como é que eu identifico quais são os processos ou quais são os produtos que eventualmente necessitem de melhoria? Para isso, nós utilizamos aqui a metodologia 6Signo, que é uma ferramenta que por meio de processos estatísticos consegue definir o nível de confiança de indicadores ou de processos. Então a metodologia 6Signo identifica o nível de confiabilidade daquele processo, de confiabilidade daquele produto, daquele indicador, e aí a metodologia Lean vai aplicar os processos de melhoria e retorna para que a metodologia 6Signo avalie se após a aplicação do meu projeto de melhoria e o resultado foi legal. Se nós obtivemos um resultado, que é a melhoria da confiança daquele processo. Então em conjunto, elas são importantes aliadas para definir e avaliar a prioridade dos projetos de melhoria e depois permanecer avaliando a eficácia desses projetos e desses processos. E aí nesse momento, eu gostaria de trazer aqui quais são os valores que nós vamos avaliar por meio da metodologia 6Signo. Nesse artigo aqui, eu proponho que a gente avalie os indicadores de desempenho com a aplicação da metodologia 6Signo. Os indicadores de desempenho são ferramentas de gestão que medem os resultados dos processos. Já são amplamente utilizados pela maioria das empresas. Ou seja, nesse caso aqui, não seria necessário buscar em campo novos dados, avaliar novamente como medir a qualidade dos processos. Uma vez que os indicadores de desempenho já fazem isso e que a maioria das empresas já tem um histórico confiável desses indicadores. Então, uma vez que nós já conhecemos o objetivo da metodologia 6Signo, que é definir a variabilidade de um processo ou a confiabilidade desse processo com base em análise estatística de valores desses processos, no nosso caso, o que nós vamos avaliar aqui é a performance dos indicadores ao longo do tempo, eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente aqui qual é o conceito estatístico por trás da metodologia 6Signo. Então, aqui nós temos na tela uma curva normal ou também chamada de gaussiana, que todos nós em algum momento já tivemos contato quando estudamos estatística, e aí essa curva normal, a partir do momento que eu tenho os dados que compõem essa curva normal, também chamada de amostras ou espaço amostral, eu consigo calcular a média desses valores e desvio padrão. Desvio padrão aqui representado pela letra Signo. Então, o que esse conceito diz? Que a partir da média calculada, se eu deslocar três desvios padrões para menos ou para mais, eu vou compreender a 99%, aqui quase 100% de todo o meu espaço amostral. Ou seja, quase tudo que acontece nesse processo vai acontecer dentro desse intervalo de 6Signo. E daí vem o nome da metodologia. E aí, o que pode acontecer fora desse espaço de 6Signo? Se eu tenho um processo aqui dentro desse intervalo, fora disso aqui, nós podemos ter aqui uma chance de 3,4 partes por milhão, por exemplo. Então, se eu tenho aqui um processo em que eu tenho um limite inferior, e um limite superior e um limite superior, e todo o meu processo eu tenho um desvio tal, que eu consigo colocar seis desvios padrões e não ultrapasso esses limites, é um processo que varia dentro do meu limite superior e inferior, quer dizer que eu tenho 3,4 chances por milhão desse processo sair dos limites. Então, se eu tenho um limite inferior e um limite superior, e eu coloco uma margem de 3Signo, eu consigo ter um processo tal, que ao longo do tempo ele mostra que varia no máximo aqui 3Signo para mais ou 3Signo para menos, significa que ele é aqui quase 100% confiável. A chance de que esse processo escape dos limites aqui é muito baixa. E aí a metodologia calcula o nível Sigma, né? Nem todos os processos aqui atendem a esse requisito de capabilidade ou de capacidade. Um processo que consegue atingir esse nível de confiança é um processo que a gente considera que é capaz. É um processo muito confiável. E aí, de acordo com os cálculos, a gente consegue ter o nível Sigma, e aí, conforme vai diminuindo esse nível, eu vou tendo mais chances de falha, né? Do nível 6 para o nível 5, por exemplo. Um processo nível 5 Sigma, ele teria a chance de falha de 233 chances em um milhão de oportunidades. Como o conceito nasceu na indústria para produtos, para fabricação de produtos, né? É um conceito que foi desenvolvido na Motorola. Então, na prática ficou assim defeitos por milhão, né? Mas aí não necessariamente pode ser, precisa ser um defeito, mas pode ser um desvio que atinja o limite superior ou inferior do indicador. Nós vamos considerar como um defeito, tá? Porque é algo que sai do que seria o padrão determinado. Então, esse é o conceito 6 Sigma e por isso leva esse nome, tá? Então, um processo 6 Sigma, basicamente, é um processo com uma confiabilidade de 3,4 partes por milhão de chance de defeito. Ele é 99,74% aqui, aproximadamente, confiável. Ou seja, se o processo atinge esse nível, ele é muito confiável, tá? E aí, como aplicar isso para indicadores? Então, nós temos aqui uma situação limite, onde nós criamos aqui dois indicadores com uma média idêntica, tá? Com limites idênticos também. Então, é um indicador que pode chegar até 4 aqui, tá? E aí, nós temos, no caso 1, o indicador que variou aqui, de uma determinada forma, que, calculando o desvio padrão, ele tem um desvio padrão por volta de 0,3. Tá? E aí, seguindo o conceito do 6 Sigma, o que a gente propõe? Se coloque uma distância do limite desse indicador aqui, que não pode ultrapassar 4, uma distância de segurança de 3 Sigma, tá? Daqui, do limite superior para baixo, 3 Sigma, é o meu limite de segurança. Para esse indicador 1, ficou por aqui, por volta de 3, tá? No indicador 2, ele manteve a mesma média, rigorosamente a mesma média do indicador 1, porém, ele apresentou uma variação com uma amplitude muito maior. De forma que, calculando o desvio padrão para esse indicador, nós tivemos um valor aqui próximo a 0,9, ou seja, 3 vezes, ele variou 3 vezes mais em relação ao indicador 1, tá? Então, colocando-se a mesma margem de segurança aqui do limite superior, que é 4, 3 Sigma, ele veio para uma faixa aqui entre 1 e 1,5. Ou seja, o meu processo 2, ele variou muito mais, e eu preciso ter uma margem de segurança muito maior para evitar que ele ultrapasse o seu limite superior. isso geraria aqui uma curva normal, se nós formos pensar como no slide anterior, semelhante a essa aqui, tá? Então, eu tenho um processo que gera um desvio padrão, eu coloco 3 desvios padrões de segurança a partir do limite desse processo, e aí aqui a gente pode entender que nesse mês aqui, fevereiro de 21, que está sendo avaliado aqui, o processo 1 deu 1,7, está bem fora, bem distante da minha margem de segurança. Ou seja, a chance de que esse processo aqui, no próximo mês, esteja fora do seu limite, é praticamente nulo, tá? Se ele estivesse aqui, exatamente na margem, ele teria aí, aquela chance de 3,4 partes por milhão, aproximadamente, de estar fora. Ainda assim, seria seguro que o meu processo estivesse por aqui, na margem entre a minha área de segurança e a minha área de conformidade. Para o processo 2, apesar de ter um valor muito próximo aqui, 1,7 por 1, 1,85 por 2, ele já se mostra dentro da minha faixa de segurança. ou seja, o meu limite aqui médio, estaria aqui por volta de 1,25, ele ultrapassou esse limite. Então, a chance desse processo aqui, num próximo mês, estar próximo do meu limite máximo que esse processo permite, é muito maior para o indicador 2 do que para o indicador 1, e aí a gente pode aplicar esse conceito para qualquer indicador que se queira, não importando assim muito qual é a unidade de medida que eu estou avaliando aqui, mas sim, é um processo, porque o que se avalia aqui é a variabilidade do próprio processo ao longo do tempo, ou seja, quão confiável o meu processo é. No caso do 2 aqui, tem momentos que ele traz resultados muito baixos e muito bons, em alguns momentos ele se aproxima muito do meu limite superior aqui, perigosamente, tá? Isso diz que é um processo com uma previsibilidade aqui relativamente baixa, tá? Não é um processo que está sob controle, não é tão confiável o processo 2 quanto o processo 1, mesmo que os dois tenham uma média, se a gente avaliar apenas a média histórica, seja a mesma média e que no valor do último mês aqui eles estejam até parecidos, tá? Então, o que prova aqui que o meu processo 2 merece mais atenção do que o 1, tá? E aí, além de ser um método que nós podemos considerar objetivo para definir que processos nós devemos aplicar um projeto de melhoria, também, esse método de faixa de atenção é um método visual que torna bastante intuitivo identificar aqui, por exemplo, qual dos dois processos aqui eu necessitaria atuar, né? Então, num painel de gestão à vista, por exemplo, aplicando-se o conceito aos indicadores já existentes para as áreas, para as empresas, nós conseguiríamos aqui identificar de uma forma rápida a performance dos dois indicadores e aí, nesse caso, fica até fácil identificar que o processo 1 ele tem uma confiança maior, está mais estável que o 2, então, se eu tivesse que direcionar aqui um projeto de melhoria, seria para esse processo 2, tá? E aplicando aqui um caso concreto, essa metodologia que foi avaliada dos três desvios padrão como faixa de atenção, nós temos aqui o intervalo entre três da linha 5 e da linha 4, tá? Plotados aqui na tela. A linha 5 e a linha 4, elas têm o mesmo limite superior definido aqui, né? De 1,05, ou seja, o meu intervalo entre três não pode ultrapassar esse valor aqui em nenhuma das duas linhas. Então, acompanhando-se aqui o desempenho anual desse indicador, a gente percebe que apesar de semelhantes, da linha 4 tem uma variabilidade um pouquinho maior, a faixa amarela aqui ficou um pouco maior, mas ambos estão dentro da faixa aqui próximo ao limite do conceito do indicador 6 sigma, ou seja, eles performam bem e tem aqui aproximadamente, a gente pode considerar aí 3,4 chances por milhão de apresentar uma falha na próxima medição, caso, a menos que haja algum efeito externo nesse processo que mude esse comportamento, mas, com base no histórico de 12 meses, a chance de uma falha acontecer aqui desse indicador ultrapassar o limite contratual é muito baixa, e aí se a gente fosse atuar em uma das duas linhas pelo conceito de variabilidade, a prioridade seria a linha 4 que apresentou uma variabilidade um pouquinho maior que a linha 5, embora ambas estejam dentro completamente da conformidade e com uma variabilidade baixa, e aí trazendo aqui a curva normal para esses casos, fica mais ou menos bem definido aqui que a curva do indicador com maior variabilidade é uma curva um pouquinho mais aberta, e aí até esse indicador estaria no limite entrando já na faixa de atenção, lembrando que essa faixa de atenção é uma faixa que traz bastante folga para o indicador, no limite aqui da faixa seria 3,4 chances de falha por milhão, um pouquinho dentro aqui ainda assim é bastante improvável que na próxima edição eu tenha problemas com esse indicador, então aqui nós estamos aplicando o conceito para indicadores iguais em linhas diferentes, ou seja, nós estamos olhando o intervalo entre 3, o mesmo indicador em duas linhas diferentes, mas nós podemos também independente do que se deseja medir aqui do tipo de indicador nós podemos aplicar o conceito por exemplo nós podemos aplicar em indicadores de tipos diferentes naturezas diferentes em linhas diferentes também por exemplo aqui nós temos indicadores com intervalos completamente diferentes aqui por exemplo acidentes com usuários na linha 4 pode chegar a 2.5 reclamações de usuários na linha 5 pode chegar a 4 intervalo entre 3 no metrô Bahia é um conceito diferente de cálculo e não pode ser menor que 0.95 e aí a gente aplica a faixa de atenção dos 3 desvios aqui dos 3 desvios padrão dos 3 sigmas a partir do intervalo em todos os casos nesse caso nós temos aqui um limite superior que não deve ser ultrapassado não pode ficar acima dele nós aplicamos e aí fica identificado que isso é nosso processo que está bastante estável o último valor medido está completamente dentro da faixa de conformidade distante da faixa de atenção caso semelhante aqui com esse indicador de reclamação da linha 5 que também não pode ultrapassar o limite superior de 4 tá faixa de atenção está bem distante dos resultados avaliados para o intervalo entre 3 o conceito aqui é diferente eu não tenho limite superior no metrobahia mas eu tenho limite inferior o qual eu não posso ficar abaixo aqui de 0.95 tá é melhor que esteja acima então eu aplico o conceito dos 3 desvios padrões somando aqui a faixa do limite inferior e aí eu também entendo que a última medição as últimas medições estão completamente dentro da minha faixa de conformidade distantes da minha faixa de atenção então isso me traz uma possibilidade de acompanhar diferentes tipos de processos numa companhia de metrô ou de trens por exemplo em que nós temos áreas diferentes com necessidades diferentes mas nós temos aí geralmente recursos e mão de obra limitada para definir os processos de melhoria a gente consegue dessa forma identificar onde estaria a prioridade se eu tivesse que aplicar um processo de melhoria em um dos 3 indicadores aqui nesse momento apesar de estar dentro da conformidade de ter pouquíssima chance mesmo de que numa próxima medição esse processo chegasse aqui a ficar fora do limite o intervalo aqui entre 3 seria a prioridade daria para ranquear aqui o meu nível de prioridade e não atuar simplesmente observando o último valor que foi medido e aí eu concluo levando vocês a uma outra reflexão finalmente que o objeto desse artigo aqui é trazer uma forma que a gente possa reconhecer de uma forma ágil objetiva o nível de desempenho e o risco que cada indicador está submetido evitando que a gente aplique recursos mão de obra tempo indicadores que não estejam necessitando que não estejam em risco em detrimento a outros indicadores que aparentemente possam estar desempenhando melhor mas que pela variabilidade pelo histórico eles podem apresentar um maior risco e assim a gente consiga focar a melhoria contínua onde ela é realmente necessária e aí eu gostaria novamente de agradecer dizer que com muito orgulho que eu participo dessa 27ª semana de tecnologia metroferroviária e queria finalmente deixar um abraço para todos aí e dizer que caso haja alguma dúvida a respeito do artigo fico à disposição para que a gente possa conversar a respeito do tema ok muito obrigado a todos e tenham um bom dia a gente que Tchau.